A Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública virtual para discutir a redução na oferta do programa de bolsas do ensino médio pagas pela Secretaria de Estado da Educação. O programa, que recebeu o nome Bolsa Estudante, foi criado com o objetivo de combater a evasão escolar. Através dele é oferecido um auxílio financeiro de até R$ 6.250, repassados aos estudantes elegíveis em 11 parcelas de R$ 568. Entre os critérios para receber o benefício estão estudar em escola pública da rede estadual e pertencer à família inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. Mas agora os estudantes reclamam de cortes e alegam que em 2022 o governo estadual oferecia quase 60 mil bolsas, enquanto agora em 2023 foram disponibilizadas apenas 10 mil. Gostaria de lembrar do período pós-pandemia em que nós estudantes, a juventude que hoje faz parte da classe trabalhadora, teve que ingressar no mercado de trabalho para poder ser mais uma renda dentro de casa. E com o auxílio da Bolsa Estudantil, ajudou a garantir a nossa permanência dentro das salas de aula, dentro das instituições de ensino. E o que nos preocupa hoje é com esse corte, com essa redução do número de contemplados, como os que vamos permanecer dentro das salas de aula, como os que vamos permanecer acessando esse espaço que é muito importante para que a gente consiga, através da educação, mudar a nossa perspectiva de vida. O diretor de Planejamento e Políticas Educacionais da Secretaria de Estado da Educação confirmou o remanejamento dos recursos para outras áreas e apresentou justificativas para a diminuição no número de bolsas oferecidas. Entre optar por reduzir o número de bolsas, garantindo pelo menos que 10 mil daqueles mais carentes, daqueles mais necessitados, continuassem sendo atendidos por um programa que vai custar aos cofres públicos 62,5 milhões de reais neste ano de 2023. Ou deixar de fornecer alimentação escolar e transporte escolar, até por uma questão de responsabilidade da gestão, optou-se por fazer esse remanejamento. A audiência pública foi proposta pela deputada Luciane Carminati, do PT, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Nós precisamos abrir um canal de discussão e de aperfeiçoamento. Do ponto de vista orçamentário, eu não vou discutir. Eu me dou o direito de não discutir. Isso, para mim, não é argumento. 250 milhões de déficit não podem estourar nas costas dos alunos do ensino médio que mais precisam. Não é esse o argumento. Então, eu acho que a gente precisa discutir sobre os critérios. Como é que nós vamos dar conta desse programa ser um programa que atende os alunos que precisam?